Olá pessoal, hoje estou aqui com a parte 3 dos vídeos que nós estamos fazendo, que nós estamos construindo a nossa casinha da Barbie. Nós estamos no terceiro vídeo e nós já progredimos muito. Bom, no vídeo anterior eu falei pra vocês que no terceiro andar, na estrutura dele, nós íamos revestir com o papel de caderno velho, ok? Então eu já fiz isso e também fiz um detalhe. Olha só, já revesti tudo até o telhadinho. Ficou desse jeito. Revesti tudo mesmo. Aí, nessa parte aqui onde o elevador vai chegar, eu esqueci de fazer essa parte, ok? Então aí eu fui medir 15 centímetros, cortei aqui, aproveitando que esse beiral aqui já tem 10 centímetros, cortei e só dobrei pra baixo. E aí eu fui e colei uma mesma camada aqui, igualzinha aqui em cima, de papelão. E aí eu fui revestir e já ficou bem resistente. Embaixo, eu revesti tudo com folhas fit lisa, que aí não vai precisar fazer nada porque já vai ser o teto do segundo andar. Agora, aqui embaixo do telhadinho, eu vou encapar com a folha fit também. Eu também tinha esquecido de fazer essa parte onde o elevador vai chegar aqui no primeiro andar. Eu já tinha feito no segundo, em que eu cortei daquelas rebarrabinhas que ficam aqui, ok? Aí eu também colei uma camada em cima, revesti tudo direitinho de papelão, ok? Aqui embaixo, como eu não fiz isso, eu cortei duas placas de papelão do mesmo tamanho, de 10 centímetros por 15. Arredondei as pontinhas também e colei aqui com cola quente. Aí eu fui revestir tudo e embaixo também. E agora eu vou refazer esse piso da sala, porque ele ficou um pouquinho feinho, deu uns probleminhas nele. E eu vou revestir, vai ficar mais resistente ainda. Vou passar a pita adesiva larga em cima de novo. E também vou encapar a estrutura do terceiro andar. Aí eu vou fazer um piso diferente pra área de serviço, outro piso diferente aqui pra área de lazer. E vou encapando tudo certinho. Depois que eu encapar, eu mostro tudo pra vocês, ok? Então, pessoal, eu já encapei, mas ainda não encapei todos esses cômodos, ok? Mas olha só, eu encapei aqui na área de serviço, como a cozinha e o banheiro, com o azul leite que a gente fez. E passou também a pita adesiva larga em cima. Aqui embaixo também, olha. E nessa aberturinha aqui do lado, a gente colocou um pedaço de acetato, olha. Pra ser tipo um vidro, ficou bem legal. Aqui a gente não colocou nada na frente. Aqui dentro, a gente encapou, desse lado, com esse papel color set rosa liso. Aqui no chão, a gente vai encapar, não literalmente encapar, né? Mas a gente vai ir colando esses palitinhos de picolé, assim, ó. A gente vai ir alternando desse jeito. E a gente vai cortar a pontinha aqui pra ficar retinho. A gente vai ir colando assim. Aí a gente vai colar tudo aqui. Como se fosse de madeira o chão. Vai ficar muito legal. Nós também vamos fazer como se fosse um rodapé aqui do lado, feito de madeira também. Aqui na área de serviço, a gente fez com aquele mesmo rodapé de EVA, ok? Olha só. Aqui, olha. Ficou muito legal. E a gente também já encapou aqui o telhadinho. Olha, a gente encapou com esse... Tipo um papelão. Só que ele é bem bonitinho. Aqui atrás a gente encapou com esse papel diferente. E antes de eu colar aqui o telhadinho, a gente vai encapar aqui o lado de fora. Então, essa parte aqui, onde as pessoas descem do elevador, que no caso são as bonecas, né? Eu tô pensando em encapar com aquele mesmo piso da sala e do quarto. Ah, e agora eu vou colocar aqui colando no chão da área de lazer com os palitinhos. E já volto pra mostrar pra vocês, ok? Então, pessoal, eu já revesti todo o chão da minha área de lazer, da minha varandinha. Olha só como ficou legal. Eu adorei esse efeito. Parece mesmo que é de madeira. Aqui na parte dessa divisória aqui com a lavanderia, eu coloquei alguns palitinhos aqui de picolé também. Ficou muito bom. Eu também fiz tipo um rodapé com eles. E eu usei pra fazer esse piso todo dois saquinhos que eu comprei de palitinho de picolé. Eles já tinham essas beiradinhas, assim, em vez de ser redondinhas, já tinham retinhas. Aí eu nem precisei cortar. Em cada saquinho vinha cinquenta palitinhos. Então eu usei os dois inteiros e aí deu cem palitinhos ao todo. E ficou muito legal. Na parte do lugar onde vai sair do elevador, eu fiz de piso mesmo, normal. E também tem essa sacadinha aqui que eu fiz, olha. Eu encapei ela com esse papel color sete aqui. Bom, eu já fiz as três sacadinhas, que é no primeiro, no segundo e no terceiro andar. Aí tem essa parte aqui do lado, do lado esquerdo, que tá aberta pra ela sair e entrar no elevador, olha. Nessa parte aqui, ó, do segundo do primeiro andar, como não tem uma parte aqui, aí aqui do lado eu tive que fazer um acabamento, porque vai ficar aparecendo, né? Já aqui no terceiro andar, como tem esse beiral, aí colou aqui e não precisou fazer o acabamento, ok? E é muito fácil, vou mostrar pra vocês como é que é. Eu peguei o papelão e aí o meu, ele tá com dez centímetros e meio de altura e de comprimento vinte e sete. Lembrando que essa medida é pra ser do tamanho da minha sacadinha, que a minha tá sendo de quinze centímetros por dez, tá bom? Então, a gente vai ir pegar e ir enrolando assim, ó. Esse aí. Aperta e já vai ficar assim, redondinho, vai ficar muito bom. Aí a gente vai encapar agora. Aí a gente pega o material que a gente foi encapar e faz assim, a gente vai ter que encapar tudo. Aí a gente vai passar a cola embaixo, coloca assim e vai fazer aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Coloca esse lado e o outro. Isso aqui aí tem que cobrir tudo. E depois essa parte aqui, ó. Pra ficar com um acabamento muito bom. Faz isso dos dois lados, tá? Aí você vai e cola. E depois que você encapou, você enrola de novo pra ficar muito bom. Bom, pessoal. Aí a gente vai colar depois. Olha só como é que eu colei. Eu colei ele aqui na beiradinha aqui. Da sacadinha que eu fiz. Eu não colei em cima. E aí vai ficar com 10 centímetros aqui dentro. De altura. E no dever de casa de hoje, da nossa incrível construção de uma linda casa da Barbie. Nós vamos precisar encapar o lado de fora da nossa casa. Mas antes, nós vamos pegar o terceiro andar. E vamos colar ele aqui em cima do primeiro e do segundo andar. Lembrando que atrás a gente vai passar o papel, como eu fiz aqui, ó. Desse jeito. A gente vai colar e depois encapar o lado de fora. Com o material que a gente quiser. As janelas e o elevador, nós vamos fazer no próximo vídeo. E antes de encapar, a gente não vai colar o tatinho. Só depois, ok? O tatinho ali da área de serviço, ok? Bom, pessoal. Vocês estão vendo que nós estamos construindo esse sonho de várias meninas. Que é ter essa linda casinha da Barbie. E às vezes, pra elas é até difícil. Porque elas não conseguem nem começar uma casinha da Barbie. Então, nós estamos te ajudando. Graças a Deus. Eu sei que muitas outras pessoas têm um sonho. Vários sonhos. Eu tive o sonho de ter esse canal, assim, de crescer. Ficar igual os outros youtubers. Ter aquela placa de sonhos inscritos. Muito legal, né? Então, eu e minha família entregamos nas mãos do Senhor. E Ele começou a nos ajudar. E ainda está nos ajudando a concluir esse sonho que eu tenho. Que está se realizando cada vez mais. Eu estou muito feliz. Então, muito obrigada a todos vocês que são inscritos no meu canal. Me apoiam e gostam de mim. Mas, tudo isso foi graças ao poder incrível e abençoado do Senhor Jesus. Porque Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Então, se você tem um sonho, coloque nas mãos do Senhor em primeiro lugar e corra atrás. Vai atrás desse sonho. E eu sei que o Senhor vai te ajudar. Coloque o Senhor no controle da sua vida. Que tudo nela vai dar certo. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem o poder de fazer todas as coisas. E eu sei que Ele vai te ajudar. Porque Ele é muito bom. Eu amo muito esse Deus, gente. Porque Ele me ajudou. Ele está me ajudando a concluir esse sonho. E vários outros sonhos que eu tenho. Então, não desista do seu sonho. Mesmo que pareça difícil. Põe nas mãos o Senhor. Porque tudo, gente. Tudo que você precisar, Ele vai atender. Bom, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Muito cor de rosa aí pra mim. Porque cinza, ele fica muito fora de moda. Vocês não acham? Se você gostou mais ainda e não é inscrito no canal. Se inscreva pra estar recebendo todas as novidades. E todos os outros vídeos que eu gostar. Clique muito em gostei. Que eu gosto muito do like. E se você é novo por aqui. E chegou aqui agora nesse vídeo por acaso. E quer também construir a sua casinha. E ainda não viu a parte 1 e a parte 2 da construção. Eu vou estar deixando a parte 1 aqui em cima. E a parte 2 aqui. Assistam. Que é muito legal também. Um beijão. Mega gigantesco pra todo mundo. Que Deus abençoe você. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.